Vou dar um play na voz e a gente vai ver o antes e depois. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento. A voz mais apagada, né? Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento. E agora ligado, olha a presença que a voz ganha. Parece que salta pra frente, assim, ela fica na cara, né? Clica aí no link da descrição pra abrir esse site e a gente baixar esse plugin incrível, que é um dos melhores plugins gratuitos que eu já vi, que é o Fresh Air, da Slate Digital. Cara, é um plugin incrível, ele é um exciter, então ele traz aquele agudo bonito de uma forma diferente que um equalizador não consegue trazer. Então esse plugin é muito bom, cara, e na prática vocês vão ver como que ele é fácil de usar e tem um som incrível. A gente pode rolar aqui pra baixo e clicar nesse botão, Get It Free, pra baixar o plugin. Aqui a gente vai precisar fazer uma conta no site da Slate Digital pra conseguir baixar o plugin. Se você já tem uma conta no site deles, é só fazer o login. Mas aqui eu vou fazer do zero pra mostrar pra quem ainda não tem uma conta como cadastrar, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente pode fazer o login na mão, no caso, colocar o e-mail e criar uma senha ali. Ou pode fazer o login com o Google, tá? Que é o mais fácil de fazer. Então eu vou colocar aqui pra fazer o login com o Google. E aí sim você coloca o seu e-mail e a sua senha do Google, né? Do seu e-mail do Google, o Gmail. Então eu coloquei o e-mail, clica aqui em próximo e coloca a sua senha aqui e clica em próximo. Então aqui fala que ele vai mandar uma notificação aqui pro meu celular pra fazer a verificação e a gente conseguir continuar. Então eu vou esperar chegar aqui. Como eu tô com o meu e-mail cadastrado aqui no meu celular, chegou a notificação e é só eu confirmar aqui. Beleza, confirmei. Confirma aqui também, clica aqui em confirmar. E beleza, cadastro feito. A gente pode continuar aqui. E aqui ele faz algumas perguntas de quais estilos a gente trabalha, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Pop, que é o que eu mais trabalho. Aqui é o nível que você tá, se é iniciante, intermediário ou avançado. Então é só responder ali e clicar aqui em Get It For Free. Clica nesse botão. Beleza, já apareceu aqui. A gente seleciona essa caixinha aqui, ó. Seleciona ali, tá? E clica aqui em Get This Product. Chegando aqui é muito importante entender o seguinte. Pra gente usar esse plugin, a gente vai ter que ativar ele através do iLock. Que é um outro serviço que faz ativação de plugins. Pra usar ele de graça, totalmente legalizado, tá? Se já tiver uma conta no iLock, você coloca aqui, tá? E se não tiver, você clica aqui. Então pra ajudar a galera que nunca fez esse tipo de cadastro, esse tipo de conta, eu vou clicar aqui, ó. Então clica aqui pra fazer uma conta no iLock também. E aqui você vai preenchendo os dados pra fazer uma conta, tá? Pra ajudar, você pode vir aqui, clicar com o botão direito e traduzir pra português, beleza? Porque daí fica mais fácil de entender e de ir respondendo ali. Então coloca ali um nome de usuário. Cria uma senha. E fica de olho aqui porque são as regras pra gente criar a senha, né? Olha só. Sua senha deve ter entre 8 e 32 caracteres de comprimento. Deve conter pelo menos uma letra maiúscula. Pelo menos uma letra minúscula. E pelo menos um número. Mas não pode começar ou terminar com um espaço. Fica ligado nessas regras aqui pra criar uma senha certa e não ter erro nenhum, tá? Então senha criada ali. Vamos continuar. Escolha uma pergunta de segurança. Então se a gente esquecer a senha, ele pode usar essa pergunta aqui pra recuperar a nossa senha, certo? Então de preferência, coloca aí uma pergunta que só você sabe a resposta. Então seleciona a pergunta e digita a resposta aqui, tá? Coloca a data de nascimento aqui. O mês e o dia. O seu nome. E o apelido. Na real, esse nome próprio e apelido aqui ficou estranho, né? Porque tá traduzido. Mas se a gente voltar pro inglês aqui. Vai tá aqui, ó. First name, que é o primeiro nome. E last name, que é o sobrenome, basicamente, tá? Então é só continuar ali, que não vai ter problema nenhum. Coloca aí seu nome, seu sobrenome. E clica nesse botão aqui, ó. Create iLock account. Pra criar uma conta no iLock, tá? E beleza, já tá criada ali uma conta. E rolando pra baixo aqui, tem o Fresh Air. Clica ali. E aqui, ó. A gente primeiro vai ter que instalar esse Slate Digital Connect aqui. Que é um programa que vai instalar os plugins da Slate Digital. Que é essa empresa que fez esse plugin, certo? Então a gente vai instalar primeiro esse programa aqui, senão a gente não consegue instalar o plugin. É só seguir aqui comigo como eu vou fazer, que não vai ter erro nenhum. Então aqui tem a opção pra Windows, pra quem usa o Windows. E tem a opção pra Mac, tá? No meu caso, é o Windows, então eu vou clicar aqui. E beleza, já baixou ali. Então, vou vir aqui, ó. Em Downloads do navegador. E aqui tá o instalador do Slate Digital Connect. A gente clica ali. Se aparecer qualquer mensagem, qualquer notificação, perguntando se você permite que o instalador faça alterações no seu computador, você aceita, porque a gente precisa disso pra conseguir instalar, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar aqui, ó. Instalar mesmo assim. Com o instalador aberto, a gente vem aqui em Eu Concordo. E ele já vai instalar. E fechou. Muito simples, muito prático. A gente só clica agora aqui em Concluir. E agora, a gente abre esse programa ali, que tá piscando ali embaixo. Que é justamente o Slate Digital Connect, que a gente precisa pra instalar os plugins da Slate, tá? Então, aqui tem vários plugins. E a gente vai achar aqui o Fresh Air, que é o plugin que interessa pra gente. Olha só, ele tá aqui, ó. Então, vamos clicar nesse botão de Instal ali, tá? Aqui tá aparecendo uma mensagem, perguntando se eu permito que o aplicativo faça alterações no meu dispositivo. E eu vou colocar que sim. Eu não sei se essa notificação tá aparecendo aí pra vocês, porque em outros tutoriais que eu já gravei, essa notificação não apareceu. Então, se não tiver aparecendo aí pra vocês, eu já tô avisando aqui. Clique em Sim pra você conseguir continuar, tá? Se você clicar em Não, ele vai fechar e não vai instalar nada. Então, clique em Sim. E pronto, ele já tá baixando aqui e vai instalar o plugin, tá? É só esperar. Quando ficou desse jeito aqui, escrito Up to Date lá embaixo, ele já instalou o plugin e a gente pode abrir a DAO pra testar ele na prática. Então, beleza. Com o projeto aberto, eu já tenho uma voz aqui que a gente vai usar de exemplo, tá? Que é onde eu mais gosto de usar esse plugin aqui, tá? Na voz ele fica incrível, é muito top. Então, a gente vai colocar ele aqui, ó. Vou clicar ali em FX. Vai abrir os plugins que já estavam aqui, né? E vou adicionar o Fresh Air. Abrindo essa tela aqui, a gente vem em Activate. E aqui você vai fazer o login com a conta que você criou lá do iLock, tá? Então, lembra daquela conta que você criou o nome de usuário e a senha e coloca aqui. Depois que colocou o nome de usuário e a senha certa, vem aqui em Next. Clicou ali, clica aqui em OK, clica em Next. E fechou, rapaziada. A gente já tem o plugin aqui aberto, ativado. É só usar e não tem erro nenhum, beleza? Se deu algum problema aí pra vocês instalarem ou ativarem, eu sei que é muitos passos. Eu mostrei aqui passo a passo. Mas mesmo assim, se deu algum problema, comenta aí embaixo que eu ajudo vocês. Então, vamos pra prática aqui pra vocês sacarem o som do plugin, que é o que interessa, tá? Eu vou explicar um pouco aqui, ó. Já tem outros plugins ali na voz. E eu vou explicar aqui como se fosse o contexto de uma mixagem, tá? Então, imagina que você já equalizou, já comprimeu essa voz. Mas ainda falta alguma coisa, falta um brilho a mais pra ela. A gente vem e coloca o Fresh Air pra trazer esse brilho a mais, tá? Então, olha só. Eu vou deixar a voz aqui só com o equalizador e os compressores aqui que eu usei nela, tá? E vou dar um play aqui pra vocês sacarem o som. Beleza. Esse é o som dela, só com equalizador e compressor. Agora a gente vai colocar o Fresh Air aqui ativado pra ver o resultado, o que ele faz na voz, tá? Ele é bem simples. Ele tem basicamente dois botões aqui, dois knobs, né? Que são o Midi Air e o High Air. O Midi Air, aqui do lado esquerdo, ele vai trabalhar a região de frequências médio-agudo. Então, ele traz mais presença pra voz. E o High Air, ele é bem agudo. Ele é o extremo agudo pra gente trazer mais brilho, bem nas frequências mais altas. E é basicamente isso aí. A gente girando aqui, a gente adiciona mais presença, frequências médio-agudas, tá? E aqui, o agudo extremo. Então, agora eu vou dar o play ali na voz e vou mexendo nos botões aqui pra gente chegar no som. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento. Olha só. É agora não, espera não. Médio-agudo, né? Me dá teu coração. Prometo que não vai ser em vão. E aqui? Você tá tão longe de mim. É o agudo extremo. Não pode mais ser assim. Vem pra mais perto. É o certo te ter aqui. Meu desejo é te trazer pra cá. Sem hora pra voltar. Repara como a voz fica muito mais brilhante, tá? Se a gente coloca exagerado ali, ela começa a ficar estridente e aí já não fica um timbre bonito, né? Mas achando um ponto ali que a voz fica brilhante e não fica estridente, é o ideal, tá? É como eu geralmente uso. E aí, vocês vão reparar que ela fica brilhante, mas a sibilância, o som do S, Quando eu falo alguma palavra que tem o S, esse agudo fica muito estridente. E aí, a gente vai usar um outro plugin pra controlar esse agudo, tá? E agora eu vou clicar aqui no botão de power pra desligar o plugin. Vou dar um play na voz e a gente vai ver o antes e depois, tá? Com o plugin desligado e com o plugin ligado pra ver a diferença que ele faz. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento... A voz mais apagada, né? É, agora não espera não... E agora ligado, olha a presença que a voz ganha, cara. A voz parece que salta pra frente, assim, ela fica na cara, né? Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento... É, agora não espera não... Cara, esse plugin aqui pra mim é animal, principalmente pra música pop, Que a gente precisa ter essa voz mais na cara, assim, ter esse agudo presente, né? Esse agudo bonito. Então, esse plugin aqui é incrível, eu curto muito usar ele na voz, tá? Em música pop, assim, no geral. Ele é animal. E agora, a gente vai usar um de-esser pra controlar mais esse agudo E segurar um pouco nos pontos que estão passando, tá? Então, quando eu falar as palavras que tem o S, como eu tinha comentado antes, Ele vai dar uma segurada pra não deixar o agudo estridente, tá? Então, olha só a diferença que vai fazer. Eu já tô com o de-esser aqui, ligado, tá? Eu já fiz um review desse plugin que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, Falando cada controle que ele tem, como que eu uso, como eu penso pra usar um de-esser. Então, dá uma olhada lá, tá? Se você tiver com dúvida. E aqui eu vou focar na parte mais prática dele mesmo, beleza? Eu vou dar um play ali na voz e vou baixando o threshold aqui, Pra gente achar o ponto ideal que ele controla esse agudo que tá passando do ponto. Então, olha só. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento É agora não, espera não, me dá teu coração Prometo que não vai ser em vão Mais ou menos por aí Você tá tão longe de mim, não pode mais ser assim Vem pra mais perto, é o certo te ter aqui Meu desejo é... Beleza. Isso aqui é mais pra mostrar ideia pra vocês, né? Bem rápido e tal. Então, repara que quando eu falo alguma palavra que tem um S Que o agudo tá passando do ponto, né? Que a gente chama isso aí de sibilância Que é esse som de S F Que deixa o agudo passando do ponto muito alto O diesser vai trabalhar Então, ele vai mostrar aqui uma barrinha vermelha ali Indicando o quanto que ele tá comprimindo, tá? O quanto que ele tá segurando esse agudo ali Pra deixar o agudo mais no lugar Então, olha só. Já faz um tempo Que a gente troca a nossa ideia e o momento É agora não, espera não Me dá teu coração Prometo que não vai ser em vão Repararam ali como que ele comprime Quando eu falo as palavras que tem o S Ele já dá essa comprimida ali pra segurar E deixar o agudo no lugar, né? Então, agora a gente vai pra hora da verdade aqui Que é o seguinte Vou dar um play na voz Sem o diesser E sem o fresh air, tá? E depois com o diesser e com o fresh air Pra vocês sacarem o som Então, primeiro, sem os dois plugins Já faz um tempo Que a gente troca a nossa ideia E o momento É agora não, espera não Me dá teu coração Olha a voz mais opaca Mais pra trás, né? Sem presença e tal Agora, com o fresh air e com o diesser Já faz um tempo Que a gente troca a nossa ideia E o momento É agora não, espera não Me dá teu coração Prometo que não vai ser em vão Comenta aí embaixo o que você achou E até o próximo vídeo Valeu!